Puxa de lá, meus irmãos, que eu estou aqui pra acudir vocês. Vamos lá! Puxa de lá, meus irmãos, que eu estou aqui pra acudir vocês. Puxa de lá, meus irmãos, que eu estou aqui pra acudir vocês. Puxa de lá, meus irmãos, que eu estou aqui pra acudir vocês. Puxa de lá, meus irmãos, que eu estou aqui pra acudir vocês. Puxa de lá, meus irmãos.